Ai, faz tempo que eu não tinha uma dessa. Vamos lá. Entre risadas, competição na barra fixa e estranheza com o transporte dos presos, começa o vídeo do youtuber americano acompanhando a polícia militar em São Paulo. Sim, é isso mesmo. Um youtuber americano acompanhou um dia da PM paulista, entrou no 18º batalhão e filmou o quadro da Força Tática com os números de telefones dos superiores aparecendo. Isso nem é o pior. No estado em que as câmeras corporais dos policiais serão acionadas apenas de forma intencional, um youtuber grava, com o consentimento do sargento, uma declaração de comemoração ao matarem um bandido. Olha só, esse é o sargento de Oliveira, sabendo que sua imagem irá ao ar num vídeo do youtube. Aqui é o Atang, nós celebramos cigarros e beijos. Um país esse que nem pena de morte tem, né? Vale lembrar aqui que o bandido deve passar por um processo antes de ser considerado bandido. Presunção de inocência. Só é culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Presumam falar também da conta que postou o conteúdo, né? Claro. O youtuber em questão é alguém que mora. Norte-americano, 300 mil inscritos, tem alguns vídeos com mais de um milhão de visualizações, mas não todos. E tem erro no comecinho, tá? O youtuber menciona o Brasil como o país mais letal do mundo, sem falar de onde tirou esses dados, e compara com os Estados Unidos. Eu não achei exatamente esses dados que ele menciona, esses números, tá? O Brasil é líder em homicídios por números absolutos e não per capita, isso que é bom esclarecer. Eu não estou apontando esse erro pra criminalizar o vídeo do game. Eu tô apontando o que aparece logo na abertura do vídeo, pra introduzir aqui a opinião da Ariadne Natal. Ela, especialista em letalidade policial, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, disse o seguinte à Globo News. As comunidades patrulhadas são apresentadas como locais onde as piores atrocidades acontecem e onde todos são potenciais criminosos. Moradores são mostrados sem autorização, sendo até ridicularizados em um momento. Diversas ações inadequadas da polícia são capturadas, como abrir portas, entrar em barraco sem autorização e apontar armas para pessoas, inclusive crianças, que são mostradas em vídeo contrariando o estatuto da criança e do adolescente. Essa palavra é importante mais pra frente. Ou seja, uma abordagem um pouco sensacionalista. Câmera corporal gravando toda a operação policial por justiça? Ah, não, né? Câmera profissional capturando depoimento, falando atrocidade pra gerar visualização? Mas é claro. A curadoria hoje é sobre um gringo que veio pro Brasil filmar operação de IPM nas favelas de São Paulo. Tudo normal por aqui. Eu sou Bruna Bufara, e Nath, por favor, a brinheira. Esse é o Canal Meio. Já se inscreveu no canal? Se inscreva e acompanhe a curadoria semanalmente. Vale a pena. O início do vídeo é um show de testosterona. Homem, ah, músculo, vamos nessa. Tem competição de barra fixa mesmo, tem os exercícios dos policiais, tem imobilização do youtuber, almoço, sala tática dos policiais, e aqui é o problema, né? O blur que tem no vídeo é pontual. Depois, dá pra ver claramente os números de telefones expostos no quadro branco. E eu acredito que pra PMs, o pior que pode acontecer não é telemarketing com ligação de spam com menos de 6 segundos, né? Eu imagino, tem uma ligeira suspeita. Vídeo segue. O youtuber fuma um cigarrinho por pressão, com PMs, porque, admitidamente, mais cedo no vídeo, ele diz não querer parecer uma bichinha diante dos policiais. Seguimos. Depois, os policiais aparentemente mostram um vídeo de uma operação de um sequestro de um americano pra ele. Depois, ele compara tudo aquilo com Call of Duty e uma turnê pelas favelas paulistas. Muito legal. Cinco policiais envolvidos foram afastados e vão realizar apenas serviços administrativos durante o processo de investigação interna da corporação. Gente, o vídeo do Guém tem 39 minutos. Ele pediu autorização pra gravar e ele recebeu. Essa parte é importante. Um dos tenentes aprovou a gravação, mas a PM considerou depois que todo o comando deveria ter tido conhecimento prévio. Depois. O problema não é a gravação. A Polícia Militar permite equipes de reportagem em operações com uma série de recomendações a serem seguidas. Para a Secretaria da Segurança Pública foi considerado uma gravação irregular. A SSP também disse em nota que falar que celebram a morte com charutos e cerveja não condiz com as práticas adotadas pelas forças de segurança do Estado. Mas, infelizmente, um tenente disse isso para um youtuber em frente a uma câmera profissional sabendo que tudo iria ao ar para todos com acesso à internet verem com sentimento. O youtuber também percebe algumas problemáticas nas abordagens policiais, tá? Ele comenta o que seria considerado profiling nos Estados Unidos. Olha só a fala completa dele, tá? Abre aspas. Nós não achamos nada suspeito nas casas em que reviramos, mas isso não parou os policiais de revistarem as pessoas. Acho que muitas pessoas nos Estados Unidos chamariam isso de profiling. Busca por pessoas com suposto histórico criminal, metodologia que é contada por especialistas como racista e discriminatório. Mas, nesse caso, parece um recurso que eles precisam utilizar, especialmente em um ambiente tão imprevisível, não apenas pela segurança deles, mas para achar mais pistas sobre membros do tráfico. Como veremos adiante, eles foram certeiros no profiling deles. Ele termina a fala concluindo que o profiling discriminatório foi ótimo, mesmo sem entrevistar nenhum morador da favela, o que é outro ponto importante. Porque se ele faz turismo pelas favelas, se ele dá risada durante perseguição policial, se ele vê essa abordagem, seria de bom tom ele falar com os moradores dali, até porque são vídeos assim que perpetuam o estereótipo da favela, que reforçam a estigmatização da população como criminosa e pobre. Como se todo mundo ali fosse criminoso. Teriam mais dois vídeos em preparo, dois outros documentários, como chama o Genkimura, mas eles não vão ao ar por conta da investigação. O primeiro vídeo foi ao ar há três semanas e tem mais de um milhão e seiscentas mil visualizações até a hora que eu estou gravando esse aqui. Os outros vídeos dele dificilmente têm a mesma atração, mas todos tratam de temas polêmicos, que tem dois lados. De qualquer jeito, o vídeo termina, com o youtuber falando que o objetivo dele não é endeusar a polícia, mas sim entender o lado dos policiais. Bom, no fim, é bom saber que para captar comportamento inadequado de policial basta pedir para gravar, né? É só pedir para gravar. Talvez o Tarcísio não esteja tão errado assim, afinal de contas, né? Não tem ironia. Vejo vocês e nós temos próximos hereditos. O meio vai crescer demais esse ano e queremos muito que você faça parte desse crescimento. Nós estamos investindo bastante no nosso canal. Em breve, teremos novos programas, estúdios em São Paulo e Brasília e um aplicativo de streaming para sua Smart TV com documentários exclusivos. Esse crescimento só foi possível porque muitos acreditaram que nosso projeto de jornalismo digital, independente e plural é importante para criar conversas políticas democráticas e saudáveis, coisa que o país precisa demais. Se você gosta dos nossos vídeos, quer ver mais conteúdo produzido pelo Meio e receber todas as vantagens da nossa assinatura premium, temos um convite a fazer. Por tempo limitado, a assinatura anual do Meio Premium está em promoção por só 120 reais. Anual, tá? Nunca foi tão fácil assinar o Meio Premium e nunca oferecemos tanto em troca. Apoie o Meio e faça parte dessa nova jornada. Outro ponto que o Genkimura toca, que também é importante, é quando ele fala que os policiais estão seguindo aquilo por vocação. Porque ele fala que o salário dos policiais é baixo. Ele comenta isso nos dois minutos finais do vídeo. Nos dois minutos finais do vídeo ele também faz uma pequena entrevista ali com os pendentes, ele conversa com o sargento e tal. Mas a questão é, tudo isso que ele diz abordar com os dois lados, no canal dele ele sempre diz abordar com os dois lados, ele só falou com a polícia, ele só falou com os policiais, ele só falou com o batalhão. O batalhão nega ser racista, o batalhão nega que eles estão fazendo isso com base em estereótipos. Então, assim, faltou ele ter falado com os moradores da favela, né? Pra ele ter, na verdade, toda essa visualização. Inclusive, é triste ele ter feito um turismo com policiais fazendo abordagem na favela, considerando que existe turismo dentro de favela justamente pra acabar com essa estigmatização de que dentro da favela só tem traficante e pobre, sabe? Enfim, é isso. Vejo vocês na próxima curadoria.